E aí galera, a continuação aqui do Honda, já tudo desmontado, sem o coletor de admissão, o TBR ali já foi limpo, estava imundo, sujo pra cacete E aqui é a flauta da parte da fria, né? A parte da fria do carro O que acontece? Aqui são os bicos injetores, ele só serve simplesmente, você pode ver que ele não tem nem nada eletrônico nele Porque ele é controlado por pressão, né? E aqui você vê a sujeira que ele está também Então quando fizer a limpeza dos bicos injetores, você vai fazer o que? Determinadamente do Honda, você vai tirar os bicos injetores de combustível lá normal Os bicos injetores da parte da fria, o TBR que vai estar limpando O coletor de admissão, você vai tirar também, porque olha a sujeira que está ali dentro Você vai fazer um serviço de branco A gente não pode falar que é serviço de branco, porque tem os preconceitos, né? E olha a minha cor Mas então você faz o serviço legal, faz a limpeza ali Faz a limpeza dos bicos, limpeza do TBI, bico injetor Do corpo de borboleta ali E do tubo de admissão Valeu!